E eu gostaria de falar da grande família dos céus, capítulo 7 de Apocalipse, versos de 9 a 17. Capítulo 7, versos de 9 a 17. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamava em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo amém, o louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm e de onde vieram? Respondi-lhes, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas, da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, pelas bênçãos que recebemos de Ti, pela Tua bondade que se renova, nos dando alegria de estarmos em Tua casa para Te adorar. Dá-nos alegria, Senhor, em estar aqui, dá-nos comunhão com os outros para que vivamos desde já a realidade de uma grande família e dá-nos, ó Deus, condições para que ao sair daqui, nas nossas vidas, nas nossas rotinas diárias, possamos também manifestar a salvação de Cristo Jesus através das nossas ações e de nossas palavras. Abençoe os meninos que crescem em nosso meio, abençoe aqueles que já têm alguma idade, dá-nos saúde, vigor e força para que o Teu povo, enquanto peregrina, possa ser fiel a Ti. É a nossa oração e fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você se sente parte de uma grande família? Você entende que sua família não são somente você, seu esposo, seu marido e os filhos, talvez netos, sobrinhos, primos, você se sente parte de uma grande família? Você entende que ser parte de uma igreja é fazer parte de uma grande família? Você entende que essa pessoa que está no banco de trás, no banco da frente, ao lado, pela graça do Senhor Jesus Cristo conviverá com você para sempre, não somente hoje, mas em todos os momentos da vida? Você percebe isso e entende o quanto isso é precioso? Deixa eu perguntar outra coisa. Você sente o desejo de estar sempre com os irmãos e de conviver sempre com eles? Ou você não vê tanta necessidade assim? Você vê a razão de estarmos reunidos hoje, que não é meramente uma convenção social de alguém que se reúne no domingo pela manhã ou no domingo à tarde, mas que isso, na verdade, é só uma amostra do que acontecerá na eternidade. Nós estaremos sempre juntos. Você consegue enxergar essas coisas e você consegue perceber a preciosidade que é ter crianças crescendo em nosso meio, que fazem parte dessa família? Você consegue perceber a realidade de que estamos vivendo para estarmos juntos e convivermos juntos para sempre? Se você está entendendo isso, então você está, de fato, compreendendo o espírito desse texto. Esse texto está mostrando uma grande família reunida, uma grande família adorando ao nosso Deus. Aqui, meus irmãos, nesse texto nós encontramos a grande família que é uma família perfeita. Pode perceber, a família que a Bíblia registra dos redimidos, aqueles que ainda estão na terra, não é perfeita. Você pode perceber isso. E é por isso que existem problemas em nosso meio. Existem diversidades estranhas, complicadas e existem problemas em nossos meios. Nós encontramos pessoas insatisfeitas, tristes, mas não é somente aqui, não. Se você olhar para os irmãos de José, eles estavam brigados com José. E olha, fizeram muita coisa ruim com José. Aí você fala, poxa, aquela família, família de Jacó, é. Se você perceber, na própria primeira família, teve problemas. Depois do pecado, meus irmãos, não espere que essa família seja a família dos céus. Essa família é a família imperfeita, cheia de problemas e dificuldades. O grande problema é quando alguém tenta dizer que essa família é a família dos céus. Sempre encontrará tristezas e desapontamentos. E é por isso que a gente vê um grupo hoje chamado de desigrejados. Sabe quem são essas pessoas? Essas pessoas estão insatisfeitas com os irmãos da igreja, estão insatisfeitas com a liderança da igreja, estão insatisfeitas com tantas coisas. Elas preferem ficar nos seus apartamentos ouvindo vídeos ou participando de suas atividades sem ter uma convivência, porque dizem que é muito sofrido conviver e é muito complicado conviver. Essas pessoas não se apegam às coisas da igreja. Elas não vivem atividades de igreja. Não participam das atividades sociais da igreja, porque elas estão desapontadas. Elas falam, e na igreja tem hipócritas. E dá vontade de dizer, sempre cabe mais um. Ah, essas pessoas são falsas. E dá vontade de dizer, realmente, são. A começar por mim e com você também. O que nós podemos dizer, meus irmãos, é que a igreja nunca foi perfeita aqui no mundo. Nós encontramos tantos problemas. De novo, olhe para os irmãos de José e o que eles fizeram com aquele menino. Jogam num poço. Depois sabem o que querem fazer com ele? Vendem. É assim que é. Nós podemos perceber que a família de Moisés não foi uma família perfeita. A família de Abraão não foi uma família perfeita. A família de Gessé também não foi uma família perfeita. A família de Davi também não teve perfeição. São pessoas que lutaram contra o pecado, como eu e você estamos lutando constantemente contra o pecado. Encontramos tantas barreiras e tantas dificuldades na nossa vida, a começar de nós mesmos. Nós, muitas vezes, somos tão falhos, tão pecadores, somos tão hipócritas, muitas vezes, nós mesmos. Nós temos que melhorar. E esse é o sentido de ser igreja. A realidade da igreja é que ela não é perfeita, mas ela luta para ser perfeita. Ela se preocupa em ser perfeita. E aqui está um grupo daqueles que lutaram para ser perfeito. Na verdade, eu não posso dizer um grupo, eu tenho que dizer o grupo. Na verdade, aqui nós temos a realidade dos céus. No capítulo 7, verso 9, nós temos a grande realidade dos céus. São os provados e aprovados. Verso 9, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui estão os redimidos do Senhor, os provados e aprovados. Eles foram provados durante a vida deles. Tiveram toda a possibilidade de desistir. Mas foram firmes, foram fiéis, perseveraram, lutaram para estar nesse grande momento. A realidade da igreja dos céus, dessa grande família, é porque é uma família de perseverantes, de pessoas que venceram tudo e todos, e olharam para os céus como a sua grande recompensa. Pessoas que vêm de todas as regiões. Quando o texto mostra nações, tribos, povos e línguas, o número 4 na Bíblia representa o mundo. Significa que essas pessoas vieram de todos os lugares. Daqui eu posso dizer que essa grande família é uma reunião de pessoas de todos os lugares, e isso tem muito a ver com a obra missionária. E logo mais nós falaremos sobre missões na nossa conferência missionária, e devemos valorizar esse trabalho missionário, pois esta grande família está sendo reunida dos quatro cantos da terra. Eles têm agora um grande privilégio. E qual é o grande privilégio? Qual seria o grande privilégio desta grande família? Qual é o grande privilégio que a gente observa desta grande família? Eles louvam a Deus perfeitamente, com um cântico de adoração, muito parecido com esse que nós cantamos no início da nossa liturgia. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Esse é o grande privilégio dos céus. Um louvor perfeito. Um louvor sem pecado. Um louvor sem preocupações com o dia a dia. Um louvor que não é mais hipócrita, mas é um louvor verdadeiro. Porque essas pessoas agora não somente têm fé, elas contemplam a realidade do trono, da glória do nosso Deus. Estão na presença dele e o adoram. Meus irmãos, algo maior nos espera. Quando, como grande família, estaremos, neste momento, adorando ao nosso Deus. Quem são estas pessoas? Estas pessoas são aquelas que passaram por grandes perseguições, por grandes sofrimentos, por grandes provas. O verso 14 diz, Meu Senhor, Tu sabes. E Ele então me disse, São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão por que se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que nós entendemos, meus irmãos, é que a nossa vida aqui presente é uma vida de lutas. É uma vida de dificuldades e de muito trabalho. É uma vida de dificuldades e de provas, muitas provações. Então, nesse momento, nós podemos dizer que lutamos. Esta é a igreja lutadora, militante, que sofre perseguições. Mas é interessante isso, porque aquela igreja que está nos céus não é formada de preguiçosos. Aquela igreja que louvará e vai bendizer o nosso Deus perfeitamente, é uma igreja de pessoas que trabalham duro e que lutam fortemente, sabem o que é alcançar esse momento. Não são pessoas que meramente passaram por pequenas provações, mas por grandes provações. É importante dizer isso, porque esta é a realidade presente. É a realidade de grandes dificuldades e de grandes lutas. Não é fácil ser crente. Não é fácil viver neste mundo. Não é por menos que muitas vezes temos a vontade de parar e de desistir. Mas o que nós sabemos é que esses crentes vencerão. Esses crentes vencerão. Eles conseguirão passar por todos esses momentos e serão vencedores. Por quê? Porque eles têm um selo, como nós aprendemos no domingo passado. Eles têm um selo. E por isso o anjo da morte não os atinge. Por isso o Satanás não pode destruí-los. Eles têm uma marca, como nós vimos nos versos de 1 a 8. Eles serão fortes em meio às suas tribulações. Eles aguentarão todas as lutas, porque Deus os sustentará. A igreja, então, será recompensada de todos os seus trabalhos e de todas as suas lutas. E esta é uma das realidades que a gente observa no céu. Depois destas coisas vi e eis grande multidão, e clamavam em grande voz, e adoraram e glorificavam a Deus. Meus irmãos, esta é a grande recompensa que nós teremos. Nós estaremos diante da presença do nosso Deus. O que se perdeu em Gênesis, teremos de vez no final do tempo. O que se perdeu em Gênesis, a alegria, o ânimo, o vigor por adorar a Deus perfeitamente, acontecerá no final, nesse dia. O texto de Apocalipse 21, verso 3, nos faz entender um pouco disso. Vamos lá, Apocalipse 21, verso 3. E com o friozinho, a mão já começa a ficar meio presa, e está difícil achar. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Veja bem, aquilo que se perdeu em Gênesis, nós teremos perfeitamente com esta grande família nos céus. Nós estaremos diante da presença do nosso Deus. O que acontecerá nesta grande reunião? Todo sofrimento acabará. Não haverá mais tristezas, e não haverá mais sofrimento ou cansaço. Ou seja, problemas internos e externos acabarão. Verso 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. João está querendo estimular o seu público, dizendo que naquele lugar não haverá espaço para questões internas. Ou aqueles sofrimentos internos. E ele coloca aqui expressões como fome e sede. Questões internas, questões da vida que fazem parte de problemas internos nossos. E nem há dor algum. Coisas externas que atingem assim a nossa pele e nos faz cansar. Na verdade o que João está querendo dizer é que não haverá angústias nesse lugar. Não haverá sofrimento neste lugar. Existem vários tipos de sofrimentos nas nossas vidas. Uma depressão é um dos piores sofrimentos. É o interno. E esse atinge um crente também. É terrível quando alguém passa por isso. Mas e o cansaço? A fadiga? Essas coisas também desanimam muito nós, a todos nós. Isso também acabará. Não haverá mais sofrimentos. E Cristo reinará definitivamente e seremos pastoreados, saciados e consolados. Como diz o verso 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Vamos mostrar qual é o propósito dessa passagem pelos olhos de João. É que por enquanto não chegamos lá. E por enquanto não somos essa grande família perfeita. E o que nós vamos fazer? E o que nós vamos fazer? Bom, alguns são extremamente críticos. E procuram serem críticos de tudo. É tão crítico, é tão crítico que não conseguem perceber que ainda não estamos nos céus. Essas pessoas sofrem muito. Não quer dizer que não possamos ser críticos. Temos que ser críticos. Algumas coisas podem melhorar. Mas uma crítica à luz daqueles que já vivem nos céus. Com misericórdia, com amor, com paciência, com longa-animidade. Esses são os frutos do Espírito. Alegria. Ou seja, nós podemos ser críticos. Mas desde que sejamos realmente temperados. Entendendo o que devemos fazer e como devemos fazer. Mas que essa crítica não seja para o outro apenas. Não adianta dizer o que o outro deve ser. É importante que essa crítica comece conosco mesmo. Com cada um de nós. Avaliando o que somos como igreja. Não adianta você falar, essa igreja tem que evangelizar mais. Sendo que você não evangeliza. Essa igreja tem que ser mais amorosa. Sendo que você não demonstra amor. A crítica começa conosco mesmo. Porque nós já podemos de fato viver um pouco dos céus aqui. A partir do momento que obedecemos a palavra de Deus como ela diz que devemos ser. O que o texto está querendo dizer para nós é que devemos ser perseverantes realmente. Devemos ser perseverantes. Porque chegará um momento que não haverá mais críticas. Seremos tão somente aquilo que deve ser. Santos, perfeitos, sem mácula. Lavados pelo sangue do cordeiro. O que estamos comemorando hoje aqui. Através da Santa Ceia. Mas uma outra coisa. Deus nos recompensará por tudo o que passarmos por Ele. Esses que estão nesta grande família dos céus. Um número que não se pode contar. Eles estão lá porque passaram tudo. Não porque estavam preocupados tão somente com eles mesmos. Mas passaram por tudo. Porque estavam preocupados com o Senhor deles. Que é o Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo meus irmãos. Que nós diminuamos. E que Cristo cresça cada vez mais. Que o exemplo de nossas vidas demonstre quem é Cristo. Que nós sejamos mais parecidos com Ele. Para que o nome dEle seja exaltado e não o nosso. Que nós realmente vivamos o verdadeiro Evangelho. Hoje. Para termos as alegrias da recompensa nos céus. Amanhã. Outra coisa que nós devemos entender. Cuidado que devemos ter quando trabalhamos de forma exaustiva. Para ganhos financeiros e segurança nesse mundo. Enquanto nós nos preocupamos tanto com coisas deste mundo. E nos sacrificamos tanto para coisas deste mundo. Nada fazemos para as coisas eternas. É uma preocupação que João está querendo que os seus ouvintes tenham. Porque a preocupação com a vida, com o ganho, com as questões diárias. Era tão acentuada naquele momento. Eles passavam a viver perseguições terríveis. E havia muita preocupação com o que haveria de comer, beber. Como seria a questão da casa. Tantas coisas. E João está dizendo. Não troquem. Estas preocupações de coisas tão superficiais e que terminam rapidamente. E deixem de se preocupar com coisas eternas. E este é um ponto interessante para uma família que queremos ser. Ou família que queremos ser. Nós podemos realmente trabalhar, estudar. Ter todas as atividades que temos neste mundo. Mas não podemos tirar os olhos dos céus. Muitas vezes estamos muito mais preocupados com esta vida. Muito mais preocupados com o dia de hoje. Com o que comeremos. Com o que nos vestiremos. Mas nos esquecemos dessa outra realidade que é a realidade dos céus. Devemos viver esta realidade da vida. Mas sempre tendo um olhar para os céus. O que o autor do texto de Apocalipse quer trazer aos seus crentes. É que eles deveriam ter uma preocupação com o mundo vindouro. Se esforcem por tesouro que não perecem. Se esforcem por tesouros que não perecem. E a outra coisa, por que trocar tudo por bênçãos que durarão apenas um breve tempo. E abandonar as bênçãos celestiais que permanecerão para toda a eternidade. Esta é uma coisa muito importante para nós meus irmãos. E o autor está interessado em passar isso aos seus crentes. Aqueles que estão lendo em sua época o seu livro, o livro de Apocalipse. Algumas aplicações para nós encerrarmos. Deus é paciente. Nesse texto do capítulo 7 a gente vê a paciência de Deus. Ele espera e ele está tendo calma, paciência para reunir todos os crentes. É isso que ele está fazendo. Ele está deixando ainda algumas coisas acontecerem. Tem alguma tolerância com relação a maldade de alguns. Porque Deus está esperando o número dos seus eleitos. No capítulo 7, versos de 1 a 3, nós vimos isso na semana passada. Então, nós estamos num período em que devemos nos encorajar. Encorajar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes na fé. Porque ainda é tempo de salvação. Ainda é tempo de reunião desta grande família. De reunir esta grande família. Se você tem um filho que não está tão apegado assim a palavra de Deus. Então ore e seja um grande exemplo para que ele possa se reunir a esta grande família. Se você conhece alguém que ainda não é cristão de fato, que não é crente de fato. Ainda estamos nesse tempo onde podemos reunir essas pessoas. Uma outra coisa importante também. Não sabemos quando o fim virá. Mas sabemos que ele virá de fato. Nós temos a certeza disso. E todos os santos que são selados serão reunidos. Então nós aguardamos uma realidade superior. Nós não temos essa data. Não temos esse dia. Mas sabemos que Cristo reunirá todos os seus selados. Agora, é uma pergunta importante para cada um de nós que precisa ser feito. Como estamos vivendo? Será que estamos vivendo como nos dias de Noé? Lembre-se, na primeira de Pedro 3.20 diz isso. Eles casavam, se davam em casamento e não estavam nem um pouco preocupados com esse dia. Como que nós estamos vivendo os nossos dias? Deixa eu dizer, e eu preciso terminar essa parte do livro de Apocalipse, como estou encerrando hoje, dizendo que existe uma escatologia futura para toda a igreja, mas existe escatologias presentes para cada crente de maneira individual. E o que seria uma escatologia presente? Você não sabe quanto tempo viverá. O dia do seu chamado pode ser hoje, daqui a alguns minutos. Você está preparado? Você está como nos dias de Noé? Ou você está realmente como o próprio Noé? Pronto, porque a qualquer momento pode vir o dilúvio. Essa é uma pergunta importante para se fazer, porque muitos jovens estão preocupados com tantas coisas. Talvez muitos aqui estão preocupados em mudar de emprego, estão preocupados em mudar de casa, estão preocupados em resolver muitos dos seus problemas, mas uma grande preocupação que cada crente tem é com a sua escatologia individual. Como que você está hoje? Se Cristo voltasse, como que você estaria? Mas se você morrer, você tem certeza de que você estará nos céus? Pense nisso. Pense. Porque pode ser que a qualquer momento você possa fazer parte desse grupo, que será maravilhoso, ou você pode fazer parte de um grupo que sofre as tristezas eternas. Temos segurança em Deus? Fomos selados pelo Espírito Santo. A segurança que nos é dada pelo poder de Deus. Temos também a certeza de que nosso futuro está assegurado pelo nosso Deus. E o nosso Deus usa o seu poder ao seu favor e ao nosso favor, sustentando assim a igreja. Por quê? Porque ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, como diz o texto de Efésios 1, 14. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, diz a primeira de Pedro 1, verso 4. Nós temos essa certeza. Daí, meus irmãos, lá podemos dizer está o nosso tesouro. Lá está, de fato, a nossa maior segurança. E aguardamos esse momento. Mas veja bem, não espere para viver como uma família lá. Comece a viver como uma família hoje. Eu gostaria muito, eu vou pedir isso a você, eu acho que temos condições de fazer isso. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Isso. Veja esse irmão que está perto de você. Você vai conviver com ele, pela graça do nosso Deus, pela misericórdia de Deus, para sempre. Não espere para ser família de Deus lá. Nós já temos o desafio de ser família de Deus aqui. Vamos conviver melhor. Vamos nos amar mais. Vamos nos dar mais um para o outro. Vamos realmente viver uma comunhão verdadeira. Sejamos alegres com os que são alegres, mas também sejamos tristes por aqueles que estão tristes. Vamos conviver já, desde já, como céus. Deus nos deu essa bênção. A primeira igreja presbiteriana de São Bernardo tem esta oportunidade. Vamos fazer isso. Vamos viver isso. Apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos defeitos e de nossas falhas, vamos nos ver como uma grande família que tem uma esperança. Uma esperança que ninguém pode retirar de nós. A salvação em Cristo Jesus. Lá está o meu tesouro Lá onde não há choro Onde todos cantaremos todos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia, 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 e nos envolvou ao Senhor. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém.